É o senador da República, veneziano Vitaldo Rego, pré-candidato ao governo do estado da Paraíba. Senador, obrigado por abrir esse espaço na sua agenda, pra falar com a gente. O Sertão agora nos acompanhando, o senhor em áudio e em vídeo. Seja bem-vindo ao programa Olho Vivo, nos estúdios aqui na bancada, Peterson Santos e José Dias Neto. Boa tarde. Boa tarde, querido. Igualmente, um abraço a você, meu estimado, competente. Nossos queridos e competentes Zé Neto e Peterson Santos, felizes mais uma vez em participar. Você sabe que, para nós, sempre será uma honra falar ao Diário do Sertão, falando a tantos e tantos milhares de amigos, conterrâneos, sertanejos, que fidelizam-se ao ouvi-los pela credibilidade que vocês constituíram e construíram nas histórias de cada um, recentes, mas tão vigorosas e tão, por nós, reconhecidas. Um grande abraço a vocês. Eu estou à disposição. Senador veneziano, pré-candidato ao governo da Paraíba pelo MDB. E a minha primeira pergunta é justamente algo que tem movimentado a política e, de certa forma, tido uma disputa nos bastidores. Já ficou muito claro de que o ex-presidente Lula tem uma afinidade e uma pretensão do seu palanque na disputa eleitoral deste ano. E uma outra pergunta. Outros petistas de renome nacional estarão também no seu palanque, como, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela vai estar também no palanque veneziano nessa disputa eleitoral, senador? Zé, todos os companheiros serão muito bem-vindos. Nós temos, como você bem salientou, o reconhecido afeto, o reconhecido engajamento e a reconhecida participação que o presidente Lula, que a presidente Glaze, que outros integrantes do PT nacional. Nós estivemos recentemente, há exatos dez dias, participando, como outros tantos tiveram essa oportunidade, no meu caso, no caso do nosso senador candidato Ricardo Coutinho, de pessoalmente indo a São Paulo prestigiar o lançamento dessa grande mobilização nacional, juntos pelo Brasil. Essa é a mensagem que ficou no pronunciamento, que foi tão bem proferido, tão rigorosamente atento a cada assunto, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no instante em que reunia a tantos e falava ao mundo. Desde o ano passado, esse é um assunto já plenamente conhecido de todos os senhores, de todas as senhoras, de todos os amigos, de todos aqueles correligionários de Lula, que ouvem nas orientações, nas opiniões, que observam o engajamento nas palavras que o presidente tem dito no tocante à sua escolha na Paraíba, em relação a essa chapa que foi composta, apresentada no final do mês de fevereiro e que tem paulatinamente feito essa jornada, que é uma jornada de realizar, de elaborar o seu plano administrativo, a partir, se Deus quiser, de janeiro de 2023, de ouvir a sociedade, fundamentalmente a Paraíba precisa voltar a ter um governante que seja feito, que não fique de mau humor quando lhe for dirigido um pedido para uma simples audiência, para um companheiro vereador, para uma prefeita, para um gestor público, para uma entidade representada por alguém ou por algumas pessoas. Não, nós temos que fazer uma administração leve, participativa, um diálogo permanente, não apenas o diálogo constituído nos últimos oito meses de uma gestão. Observem os senhores, analisem e interpretem esta quadra atual, Petson e Zé Neto. O que nós temos, constatadamente, é que o governo, que deveria ser de quatro anos, ter o seu primeiro dia de execução, de elaboração, de planejamento, até em razão de ter sido o atual governador integrante da administração e conhecer a realidade de quem tanto fez como foi o governo Ricardo Coutinho, poderia dar um sequenciamento. Nós poderíamos ter hoje uma realidade no nosso Estado e vocês mesmos, que falam pela voz, que representam vivamente a situação do sertão, sabe do que eu estou dizendo? São obras paralisadas, são obras iniciadas, incomplusas, são licitações publicadas, sabidamente, pelo atual governo, que não irão corresponder à execução, até porque existe um hiato entre esse momento e o prazo final para o início de obras, ordem de serviços, porque nós estamos num processo pré-eleitoral. São situações que também tocam-nos e fazem-nos reagir a realidades como aconteceram em Souza recentemente em relação a um equipamento que nós destinamos recursos. Zé Neto e querido Petson, amigos e amigas, para o tomógrafo e o que foi entregue foi um tomógrafo usado. Então, essa participação, essa convergência, Zé, antes mesmo de ser a espontânea demonstração do presidente Lula de confiança a nós, há uma convergência entre os temas nacionais e os temas locais. A preocupação do presidente é sobre inflação, sobre participação e retorno às pessoas, ao acesso ao prato de comer, ao emprego, também são relativos aos demais outros estados. E no estado da Paraíba, nós nos confrontamos com esses grandes desafios que queremos superar e, se Deus quiser, haveremos a partir de janeiro. Senador, até o momento, o Supremo Tribunal Federal, o STF, não se manifestou sobre Ricardo Coutinho, a elegibilidade do ex-governador pré-candidato ao Senado. E aí, no campo da hipótese, caso o Ricardo seja impedido de disputar uma cadeira no Senado Federal, veneziano já tem o plano B? E aí eu já aproveito para fazer uma outra pergunta. É verdade que veneziano tem conversado, de fato, com o ex-governador Cássio Cunha Lima e com o deputado federal Pedro Cunha Lima? Há possibilidade dos campinenses estarem juntos? Cássio, Pedro e veneziano? Querido, nós não tratamos sob essa hipótese. Nós estamos concentrados, focados, detidos, identificados. Se vocês também se detiverem, como fazem, dia a dia, com os assuntos, trazendo-os a conhecimento, a baia do processo eleitoral para os seus telespectadores, seus ouvintes, nessa cadeia magistral que vocês encampam, encarnam e conduzem, você constatará que a nossa composição, MDB, PT, PT, MDB, VENÉ para o governo, Senado tendo o nome de Ricardo Coutinho, é a única aposta que desde o início, no final do mês de fevereiro, portanto, há cerca de 60, 70 dias, não sofreu qualquer tipo de arritmia, não há qualquer sobressalto. Hoje mesmo, nós temos nos portais noticiários estaduais o completo desengano sobre as formações das chapas dos nossos opositores. Há quem diga que fulano não é candidato, há até quem diga que Beltrano, que se comprometeu com a chapa majoritária ao governo de um candidato, já pode estar voltando atrás. Vejam se isso que eu não estou a lhes repassar não de fato é a verdade dos fatos. Nós não. Eu e Ricardo, nós temos percorrido o Estado, vamos ampliar, aumentar, acelerar as nossas visitas. Estivemos no nosso Curimataú, uma região que estava sendo tão beneficiada por Ricardo e que o atual governo virou as costas. Como para outras regiões, a Transparaíba, que levaria água regular a tantos e tantos conterrâneos do Curimataú, cerca de 150 mil habitantes, foi paralisada sem absolutamente qualquer justificativa. Ricardo e eu temos feito todas essas visitas, discutido através do diálogo com a Paraíba, assim foi no Brejo, assim foi em Sousa, assim foi também no Vale do Piancó, região que cobra dos governantes estaduais uma participação ativa. O governo do Estado, mesmo sabendo o que seria uma obra, o que é uma obra, cuja participação financeira é significativa por parte da União, poderia ter um governador e um governo que buscasse essa solução. Nós estivemos há cerca de 10 dias visitando no Ministério do Desenvolvimento Regional Sua Excelência, o Ministro da República, e ele dizia, olha, Veneziano, nós tivemos por parte da bancada há 3, 4 anos a indicação dos recursos para a realização, a elaboração do projeto básico, foi licitado a aquisição dos tubos, como de fato nós acompanhamos, mas falta o projeto executivo, um valor pequeno para o Estado, Zé Neto. Se você perguntar e disser, René, me diga uma coisa, me tire uma dúvida, qual é o valor desse projeto executivo? 7 milhões de reais, Zé Neto, para resolver um projeto de 300 milhões que beneficiará todo o Vale do Piancó. E vocês falam aos municípios, mais de 15 municípios do Vale do Piancó. Então, são realidades que nos fazem, tanto o Ricardo como eu próprio, eu e ele, convergirmo-nos um sentimento e uma vontade de realizar. Eu não trato sobre plano B, sobre plano C. Nós temos um único plano, que é a formação de uma chapa que foi, pelo presidente Lula, trabalhada com a anuência, com a participação, repito os termos e os verbos, com o engajar-se do presidente Lula. Veneziano, Ricardo, Lula para presidente da República. No outro ponto que você mencionou, e você me ajuda aí a memória, o segundo índice da sua... É verdade que o senhor está conversando com o Carlos e o Pedro? Para você ver que... Tem alguma possibilidade de estarem juntos os campinenses? Para você ver que isso não tem nem fundamento, que eu nem me lembrei, não foi em desatenção à sua pergunta, é porque eu não tenho contato nenhum. Eu tive contato com um ex-governador no ano passado e cumprimentei na passagem do seu aniversário, como faço, porque, afinal de contas, somos pessoas cordiais, somos pessoas que se respeitam. Cada um busca o seu espaço. Você tem a candidatura de Pedro defendendo as suas ideias, privativismo... Mas o senhor descarta essa conversa? Não, não é isso, não é isso, querido. O senhor disse que não conversou ainda, mas pode conversar ou não? Mas, querido Zé, como é que eu vou fazer uma conversa como se nós já estivéssemos com o início de campanha? Nós estamos há 70 dias, Zé Neto, do início do primeiro turno. Nós temos aqui que colocar para vocês, para os amigos, o diferencial entre candidatura. E nós temos que nos respeitar, que são opiniões divergentes. A opinião de quem defende a venda do que é público, como Pedro defende, de quem defende a linha bolsonarista por ser eleitor, acompanhar o palanque de Bolsonaro na Paraíba, ter uma linha neoliberal, eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma formação e por isso que defendo o presidente Lula, por isso que somos e fomos escolhidos para representar o palanque do presidente Lula na Paraíba, porque eu defendo uma política de inserção, uma política de justiça social, uma política de empregabilidade, uma política onde os jovens se sintam não apenas com a expectativa de sonhar, de criar, de desejar, de aspirar, mas ter na prática um governo que assim possibilite, Zé Neto. Então, essas diferenças é que nós precisamos colocar, respeitando-nos mutuamente, porque, afinal de contas, fazemos uma campanha com a civilidade. No segundo turno, e eu espero estar no segundo turno, buscaremos os demais outros que não tiveram essa oportunidade de passar a uma segunda etapa. Só para a gente fechar aqui, deixa eu rechar aqui algumas pessoas que estão acompanhando aqui esse bate-papo. Dudu está lá em Coremas nos acompanhando, está abraçando o senador Eliane em Souza, manda um abraço para o senador veneziano, sei da sua luta e trabalho, tenho acompanhado e que ele realmente mandou recursos para o tomógrafo de Souza. Patrícia também está em Souza, abraçar ao senador veneziano e pré-candidato ao governo, Pedro Pereira, está em Piancó, inclusive nos acompanhando agora. Pedro está dizendo o seguinte, manda um abraço para o senador veneziano Vital do Rego, tenho acompanhado o trabalho dele e estou com ele. Pode dizer, Pedro Pereira, Piancó, Delânia está em Itaporanga, nos acompanhando agora pelo canal 3 Janete Line, acompanho aqui o senador veneziano, gosto de quando ele fala, Vando de Chico, Vando de Chico está no Jardim Sorrilândia em Souza, abraço ao senador, estou acompanhando e estou com ele. Cícera está em Conceição, está dizendo, quando é que o senador vai estar em Conceição? Gostaria muito dele ver aqui os problemas da nossa cidade. Hélio Nogueira está em Cajazeiras, no bairro de São Francisco, também está acompanhando. Joacim Souza, Zenaide está na cidade de Uiraúna e a Edilane pergunta o seguinte, estou em Pombal, quero saber se Velicinho vai apoiar veneziano, porque ele é do MDB e até agora Velicinho não deu uma declaração. Veneziano tem conversado com o Velicinho? São as perguntas aqui, perguntas e agradecimentos, dizendo que estão acompanhando essa entrevista, veneziano. Meu querido Peterson, se você me permitir em segundos registrar a nossa querida Eliane, a Dudu, a Patrícia, o nosso estimado amigo Pedrão, Pedro Pereira, Delanha, Vando, Cícero, Hélio, companheiro Joácio, enfim, vocês que têm no Vale do Piancó e em todo o sertão, uma audiência extraordinária. Saudar aos sozenses, porque afinal de contas, quatro companheiros fazem menção, dizer do quanto nós estamos estimulados com a presença dos nossos companheiros, como é o caso do nosso deputado André Gadeira, o Vale do Piancó, eu tenho esse compromisso, o Vale do Piancó precisa, é a última região do nosso Estado que carece, cobra e haverá de ter de mim. Se eu fosse governador hoje, eu já teria viabilizado, e estou dizendo isso até para que o governador atual possa ter esse gesto. Registra aí, Peterson, por gentileza, e Zé Neto, eu estou, governador, 7 milhões de reais, com 3 milhões e meio, como disse o ministro, nós já poderíamos estar viabilizando o projeto executivo para o terceiro eixo de acesso via o Ceará, condado, perenização do Rio Piancó até Coremas, Mãe d'Água. Se o governador atual não fizer isso, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, e se comprometer com o governo federal, nós teremos um governador que fará. E antes disso, se eu puder acessar esses recursos através da condição atual como senador, o farei, porque é algo absurdo o que se verifica em relação a essa demora. Saudar também aos demais amigos de Pombal, essa definição é do prefeito Vericinho, eu estive com o Vericinho quando fui confirmar aquilo que se havia apresentado como demanda de Pombal, de sua gente tão querida, tão amada, tão generosa, tão simpática, tão acolhedora para conosco, todos indistintamente, que foi um recurso para a Codevasf, ou pela Codevasf, de 1 milhão e meio de reais. O futuro e a decisão do prefeito Vericinho cabe efetivamente ao prefeito falar a esse respeito. Então, meu querido Peterson Zé Neto, já nessas despedidas, nessas despedidas, sim, minha querida Conceição, vamos marcar a visita, é evidente. Todos os municípios, Cícera, um beijo afetuoso, respeito completo a você, saiba que nós estaremos na nossa Conceição do Vale do Piancó. Haveremos de palmilhar, haveremos de estar visitando aos 223 municípios, porque essa é a nossa disposição. Deixa eu registrar mais alguns aqui, para não ninguém ficar com raiva aqui, veneziano. O Flankly Teotônio está em Nova Olinda agora, inclusive, também um dos coordenadores da rádio Gravata FM, está lhe abraçando também, Flankly, que está lá em Nova Olinda, já no finalzinho da Paraíba também, disse, olha, eu sou amigo de veneziano, amigo de Idácio, está dizendo aqui, o Flankly, Flanklandi, Flanklandi, é o landinho, né? É, e dá solto, exatamente, está acompanhando também a Francisca, que está mandando um abraço para o senhor, ela disse, eu estou no município de Paulistas, estou acompanhando vocês aqui pela rede de rádios, manda um abraço para mim. E o Edetônio, ele disse o seguinte, estou nesse momento em Alexandria, mas sou de Souza, apoio o veneziano e acompanho o trabalho dele, sei que ele está fazendo pela Paraíba. Aí tem mais duas pessoas aqui que mandaram perguntas aqui, o Deodácio e o Moisés, estamos aqui em Itaporanga e a nossa luta continua, a bandeira levantada para que nós possamos ter um campus universitário, porque hoje nossos filhos têm que ir para Patos, ou para Cajazeiras, ou para Campina ou João Pessoa. O que veneziano pode falar sobre isso? Tem possibilidade de um dia ter um campus universitário no Vale? Senador, somente a questão também do prefeito Pombal, o Vericinho, que é inclusive do MDB. Ele já declarou publicamente, veneziano, até o momento não houve essa declaração. Vai haver algum evento, algo específico? O senhor tem dialogado com ele também? Não, o último encontro que eu tive com o Vericinho e com quatro entusiastas, companheiros vereadores, porque foi um momento de passagem, onde eu fiz questão, quando falava com o Vericinho, foi início do ano, de reafirmar os compromissos e o recurso no valor de um milhão e meio através da Codevas, além de outros valores que nós destinamos a Pombal, como também já fiz menção e reitero aqui aos demais municípios paraibanos. Foi o último contato que eu tive com o prefeito Vericinho, uma pessoa que eu muito estimo, que tem um histórico no MDB, não sei se ele deseja permanecer no MDB ou não. Enfim, deixamos muito à vontade, cumprimos com as nossas obrigações e estamos aqui envoltos a um projeto que é o de recompor o MDB. De que forma? Tendo o MDB participativo na disputa à Assembleia Legislativa, vamos fazer, se Deus quiser, pelo menos quatro deputados estaduais, vamos ter de volta ao Congresso Nacional, no caso, a Câmara dos Deputados, o deputado que nós não tivemos nesta última legislatura, que vai findar no mês de janeiro. Essa era a nossa obrigação, esse era o nosso dever, junto a tantos e tantos abnegados e dedicados companheiros de todas as regiões, porque formamos duas chapas competitivas, mesmo que alguns oponentes assim não desejassem, mesmo que alguns oponentes trabalhassem contra, nós demonstramos esse compromisso, não apenas isoladamente, mas compartilhando todos os esforços. Franklin, meu querido amigo de Nova Olinda, minhas saudações a você e em você o meu abraço afetuoso a um grande MDBista, figura que sempre esteve nas campanhas e nas caminhadas do governador Zé Maranhão, nosso Idácio Souto, minhas referências, espero que haja a retomada da estrada Tavares até a região, que foi paralisada, iniciada, mas paralisada como outras. Eu quero dizer a você, Peterson, já saudando Francisca, já saudando ao nosso Éder, já também saudando a Bel Dássio e Boisés, eu quero dizer que esse compromisso de levar a extensão da Universidade, o campus da Universidade Estadual da Paraíba é uma palavra, a mesma palavra que eu dei ao dizer que é possível e vamos fazer a construção do hospital de trauma para o sertão, anotem que essa é uma reivindicação antiga e que haverá de ser implementada pelo seu amigo, como governador do estado, com as graças de Deus, haveremos também de fazer a extensão da nossa EPB, sem perdas à sua autonomia. Por quê? Porque é claro que vamos discutir e mostrar que, tecnicamente, não há como você ter uma região como o Vale do Piancó, que tem uma demanda e não tem uma extensão universitária. O que cabe ao governo do estado como mantenedor é o que nós vamos fazer, que não é nada de extraordinário em termos orçamentários, colocar os recursos. E esse compromisso, no dia 17 de maio de 2022, é assumido através da rede que encadeia o Diário do Sertão com vocês. Então, compromisso com o Vale do Piancó, meu querido Peterson, já me despedindo, saudando e, mais uma vez, agradecendo a sua atenção, a generosidade e simpatia, o cavalheirismo seu e do nosso Zé Neto, como também de Lucas, que nos recebeu ao atender e ao fazer esse link. Quem está aqui comigo transmitindo o abraço é a sua amiga Ana Cláudia. A vocês. Eu quero, inclusive, agradecer. Eu estava acompanhando aqui, viu, senador? A assessoria. Está me ajudando aqui. A assessoria aí, para você não esquecer de nada, né? Família é isso, né? Está aqui me assessorando. Isso é que é família, né? A esposa está on, né? A esposa está on. Estou on. Aquele abraço. Obrigado, Ana Cláudia. É bacana. Só para a gente fechar, senador, o bate-papo, ainda aproveitando, eu gostaria, inclusive, de deixar o espaço sempre aberto, liberado. A TV Diário do Sertão vai realizar, em parceria também com outros veículos de comunicação que se acostam a esse projeto que, ao longo dos anos, tem contribuído para a democracia. O debate no Sertão da Paraíba. A TV Diário do Sertão, inclusive, já definiu a data. No dia 15 de setembro, o senador veneziano já confirma. Está pronto para o debate, senador? Com os candidatos ao governo do Estado, aqui, no Sertão, em Cajazeiras, na sede da TV. Dia 15 de setembro. É o que eu mais quero, é o que eu mais desejo colaborar com o processo de um debate sério, civilizado, propositivo, sabe, Zé Neto? Eu penso que não há absolutamente nenhuma expectativa, se não essa, por parte dos paraibanos. Afinal de contas, quem me ouve, quem me vê, quem se permite, nesses minutos, a receber-nos através de vocês, espera o quê? Espera que nós falemos a respeito das nossas ideias. O que é que nós pretendemos para o nosso sertão? Então, nós precisamos fazer com que o nosso Estado, que territorialmente não é tão vasto, inclusive pequeno, possa ter, em cada região, a oportunidade de crescimento, Zé Neto. Nós temos hoje diferenças que vão se agolumando, que vão fazendo com que nós estejamos a nos distanciar. Porque o cidadão que nasce numa cidade do sertão e que pergunta, qual é a oportunidade que eu vou ter para uma formação técnico-profissional? Qual é a oportunidade que eu vou ter para um curso universitário? Qual é a oportunidade que eu vou ter para um emprego? Para implementar um negócio, se eu estou pensando em fazê-lo? Quase nenhuma. E isso nós precisamos. O Estado não pode tudo. Há de ser dito por mim, por você, por Peterson, pelos companheiros. E eu não estou dizendo que o Estado pode tudo, não. Mas o Estado pode muito. O Estado pode colaborar, o Estado pode conduzir, o Estado pode fazer parcerias com a iniciativa privada. O Estado pode desenvolver políticas sustentáveis para o meio ambiente. O Estado pode discutir as novas formas de tratar o setor energético. Aproveitar o que nós temos, como é o caso para a captação solar e produção de energia através da energia eólica. Isso é possível, amigos. Só que nós paramos, nesses últimos três anos e três meses, sob todos os aspectos. Então, meu grande abraço a vocês, em meu nome e em todos os que fazem o MDB, o PT. Estaremos no dia 15 de setembro. Há todo e qualquer debate para o qual eu for chamado. Apenas a gente precisa fazer as convergências, porque, afinal de contas, vamos estar em meio a um curso de um processo eleitoral, onde somos muito absorvidos nas caravanas, nos comícios, nas entrevistas. Mas já estamos colocando aqui para a nossa assessoria o dia 15 e, fundamentalmente, os demais outros concorrentes com as suas opções. Nós temos a opção por Lula. Você tem as candidaturas de Bolsonaro representadas por Pedro Cunha Lima, por Nilvan Ferreira. Nós somos uma candidatura que representa o progressismo, que representa o desejo de fazer igualmente como o Brasil deseja, sob os auspícios e a presença do presidente Lula, aqui no Estado, um Estado participativo, um Estado onde as pessoas digam eu tenho um governante do povo, que gosta de estar com o povo. Grande abraço, amigos. Tudo de bom. Muito grato pelo tempo que vocês me conferiram. Deus abençoe. Saúde a todos.